Aconteceu em alguns municípios e também em Rolim de Moura o primeiro simpósio livre tratando a importância da implementação dos planos de educação no estado de Rondônia a qualidade da educação e suas dimensões e também um planejamento em forma de debate para o monitoramento e avaliação dos planos educacionais Estamos aqui hoje num debate sobre a educação, sobre as metas que nós precisamos atingir a importância que se tem do cumprimento dessas metas que já vem oriunda de um plano nacional de educação Então estamos aqui, comunidade, várias entidades reunidas discutindo justamente qual a efetividade das metas sua implementação e como é que ela se processa dentro da sala de aula Então hoje nós temos muitos municípios aqui neste primeiro simpósio em Rolim de Moura Temos em outros municípios também, neste exato momento, oriundos de um fórum, de um simpósio que já aconteceu em Porto Velho a semana passada Quando se fala de discussão da educação, todos os profissionais são importantes Neste momento nós estamos recebendo entidades, várias entidades aqui discutindo o plano Mas isso reverbera para o profissional, para o aluno da sala de aula, nossos estudantes e também para toda a comunidade Profissionais da rede municipal e da rede estadual discutindo e debatendo sobre ações que a gente vai fazer para melhorar Então é uma satisfação imensa, a gente acredita que só assim a educação vai ter o seu avanço na qualidade Ela vem se trabalhada, vem se avançando, mas a gente não pode parar Então esse momento hoje para nós é muito bom, vai ser a parte da manhã todinha, as discussões E a gente convida também que em outros momentos que tiverem ações que envolvam a educação Que a própria comunidade ela participe, ela esteja acompanhando o que está acontecendo É uma forma mesmo da gente estar transparente no nosso serviço Obrigado